Música Eu venho a noite, a lua se escondeu A lua da entusiada, na sua gargalhada, como se aparecer Eu venho a noite, a lua se escondeu A lua da entusiada, na sua gargalhada, como se aparecer A maro é a maro é a maro é a maro é É mojo vá, é mojo vá, é mojo vá É outra, quem tem fé dessa lembra é somente em terra Eu venho a noite, a lua se escondeu A lua da entusiada, na sua gargalhada, como se aparecer Eu venho a noite, a lua se escondeu